Yow, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao laboratório de Zaun. Opa, não, pera, a gente não tá no laboratório de Zaun hoje. Sei! E aí, Zaunitas, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram muito pra mim esse vídeo e eu resolvi fazer ele pra ajudar vocês. Até porque eu quero ver novas pessoas na comunidade de LoL. Acho que a gente tá vivendo muito do mais do mesmo, sabe? E eu quero ver pessoas que têm interesse em crescer aqui, né? Que têm interesse de ver e fazer coisas diferentes, beleza? Então, hoje eu vou ensinar você a ganhar dinheiro na internet. Ou melhor, te dizer os caminhos que você pode estar trilhando, né? Pra conquistar o seu objetivo. Bom, eu vou dividir em três categorias, tá? Ganhar dinheiro através de AdSense, de vendas na internet e através de outros meios, de serviços que você pode estar passando pras pessoas, ok? Então, mesmo que você tenha 16 anos ou saiba a mínima coisa de mercado, coisa do tipo, você pode sim estar ganhando, nem que seja uns 10 reais por mês aqui na internet. A primeira coisa, né? O mais básico e o mais fácil também é o AdSense. Que é um sistema do Google de anúncio. Pra você entrar no AdSense, você tem que primeiramente, né? Ser analisado pelo AdSense. Então, digamos que eu fiz um site e eu quero ganhar dinheiro nesse site. Fiz um site sobre chá. Pra eu ganhar dinheiro no meu site, eu tenho que mandar pro Google. O Google tem que ver meu site e falar, ah, não, tá, beleza. Vamos colocar dinheiro aí no seu site. Da mesma maneira que o canal do YouTube também. E isso demora um pouco. Então, se você for fazer um site ou canal do YouTube, você tem que aceitar que você não vai ganhar dinheiro nos primeiros meses. Lembra daquele canal lá do David Jones? Eu não sei se vocês conhecem o David Jones. Ele é um YouTuber brasileiro muito grande. E ele tem o canal Gameplay RJ, que é um dos maiores canais do Brasil de jogos. E ele resolveu se juntar com o Damiani, que também é um canal muito grande do Brasil. E eles fizeram um canal chamado Fora da Caixa. Esse canal demorou 3 meses pra ser monetizado. Agora esse canal tá sendo monetizado, tranquilo. Mas eles ficaram fazendo vídeo sem ganhar dinheiro de volta por 3 meses, claro. Então é muita coisa. Ainda mais pra canais gigantescos. Porque se você for ver, o canal deles movimenta muita coisa. Ele deve ter tido mais de 10 milhões de acessos. Não sei se foi 10 milhões de acessos. Mas eu imagino que deva ter tido algo por aí. Porque eles têm uma grande gama de inscritos que vão lá e se inscreveram, entendeu? Então é um canal que cresceu gigantesco, rápido e mesmo assim não foi monetizado. Então aceite que o seu canal também não vai ser. Ou o seu site, tipo, vai demorar um tempinho, beleza? E como que você faz pra você ter um canal do YouTube? Bom, primeira coisa que... A maior dica que eu vou dar pra você que tá querendo ganhar dinheiro na internet. Primeiro, crie um projeto. Ou seja, faça um planejamento do que você vai fazer. E tenta focar na pessoa que tá assistindo ou lendo você. Não faça só pra você. Muitas pessoas fazem canal no YouTube que elas fazem pra elas mesmas. Ah, não, gostei muito desse conteúdo que eu fiz, tá maravilhoso. Aí ninguém assiste, ninguém gosta. E a pessoa fica aí na internet reclamando, falando que o público é uma porcaria porque ninguém quer assistir ela. Mas ela tá sendo egoísta. Ela tá querendo forçar na goela dos outros o que ela fez. E isso é injusto. Então, quando você for produzir conteúdo, pensa em quem tá assistindo. E lê o que as pessoas estão dizendo pra você, certo? É muito importante. Eu vejo muito criador pequeno, né, com mil, dois mil inscritos. E esses criadores, eles não tão nem aí pro que os inscritos estão dizendo. E é muito triste isso. Porque a pessoa não vai crescer se ela não tiver vendo o que as outras pessoas estão dizendo pra ela. A internet é um lugar pras pessoas interagirem. Se você for fazer, por exemplo, um site. Faça um site que tenha interação. Onde a pessoa pode comentar, onde a pessoa pode conversar. A pessoa quer isso. A pessoa quer interagir com o que ela tá vendo. Ela não quer só ler e sair. Muitas pessoas entram no YouTube porque elas se sentem conectadas ao YouTuber, né? Então, a parte pessoal do YouTube é muito importante. A opinião que ele tem pra dizer é muito importante também. Então, se você for começar, por exemplo, um canal do YouTube agora, você fala pra mim, Dark, eu quero fazer um canal de jogos. Faz um canal de jogos. Mas, Dark, será que eu faço um canal de jogos? Já tem tanto canal de jogos aí. Bom, claro, isso é uma coisa que eu aprendi. E eu fiquei muito perplexo também quando eu descobri isso. Quando eu criei o canal do laboratório, eu fiz um canal de nicho. Ou seja, eu fazia algo que ninguém fazia aqui no Brasil. Eu falava sobre psicologia e eu era muito sentimental em relação ao meu conteúdo. Eu não queria mudar. Eu queria fazer só o que eu queria. E as pessoas, às vezes, pediam conteúdo diferente e eu ignorava elas. Porque eu achava que as pessoas estavam vendo conteúdo porcaria e a culpa dos outros canais estarem crescendo era sorte. Ou era porque eles estavam apelando. Mas as pessoas gostam de ver essas coisas. Elas querem ver coisas assim. Elas querem ver coisas pra mais pessoas. Elas não querem ver o que eu gosto. O que eu gosto é meu. Eu gosto e eu sou uma pessoa só. É injusto eu cobrar que vocês gostem das mesmas coisas que eu. Então, é injusto que você também faça o mesmo. Entendeu? Claro. Então, a primeira coisa que eu fiz, né? Que é a mudança no laboratório. Foi tentar, né? Ouvir mais o público. Trabalhar melhor o meu conteúdo. Melhorar a qualidade do meu conteúdo baseado nas críticas que vocês fazem. E o canal cresceu pra caramba, né? Fazendo vídeos diários. Fazendo conteúdos baseados no que o pessoal tava pedindo. E o pessoal pedia muito gameplay, pedia muito notícia. Foi por isso que eu comecei a trabalhar esses assuntos também. Entendeu? Uma coisa que me deixou perplexo foi tier list e também notas de atualização. Eu sei que muitos de vocês adoram as minhas notas de atualização e as minhas tier lists. Eu já pensei muito em fazer isso no passado. Só que eu nunca fiz porque eu achava que tinha muito canal. Todos os canais de LOL do Brasil, por exemplo, fazem análise de patch notes. E eu comecei a fazer a minha análise do meu jeito. E eu notei que as pessoas, elas vinham a análise do Ken, vinham a análise do Mark, vinham a análise de todo mundo. Mas elas queriam ver a minha análise também. Elas queriam ver o que eu tava falando. Elas queriam ver a minha posição. Elas não estavam lá pra ver o conteúdo em si. Elas estavam lá pra ver o que eu tinha pra falar. E hoje em dia, a minha análise de patch notes é uma das mais famosas do Brasil. Se não há mais famosas do Brasil. Então é surpreendente pensar, né? Como a gente cresceu trabalhando assim. E é assim que eu recomendo que você trabalhe também. Então, se for pra fazer gameplay, faz. Faz do seu jeito. Treina, trabalha, ouve os seus inscritos. Interage. Isso vai fazer com que você cresça aqui na internet. Agora vamos falar sobre a rotina que você vai ter que ter pra você atualizar o seu canal do YouTube especificamente, né? Porque o site também tem isso. Mas eu não sei trabalhar tão bem com o site quanto eu sei trabalhar com o YouTube. Então, digamos que você fez um canal do YouTube, você foi monetizado e você tá trabalhando conteúdo. Bom, primeira coisa. Média de vídeo. 10 minutos. Coloque na sua cabeça que os seus vídeos vão ter 10 minutos sempre. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a vídeos de 10 minutos. Não é porque o YouTube dá mais dinheiro pras pessoas que fazem vídeos de 10 minutos. É porque o YouTube, além de divulgar mais os vídeos de 10 minutos, as pessoas também estão acostumadas. O algoritmo do YouTube passa os vídeos de 10 minutos mais fácil na plataforma. E as pessoas já estão assistindo tanto tempo, vídeo de 10 minutos, que às vezes eu faço um vídeo de 5 e o pessoal reclama comigo, falando que o vídeo ficou curto demais. E eu não tô brincando. Obviamente tem uma pessoa chata que vai vir reclamar do seu conteúdo em todos os momentos da sua vida. Então aceite que vai ter pessoa salgada que vai lá e vai reclamar por reclamar. Isso vai acontecer em todos os lugares que você for na sua vida. Mas lembre-se das coisas que estão dando certo. Então foque bastante nisso. Beleza? Eu acho que isso fecha meio que a base do YouTube. E sim, é só isso que você precisa. Você precisa de vídeo de 10 minutos, fazer um tema e seguir esse tema até o fim. Não adianta você falar sobre 20 assuntos diferentes do seu canal. Porque aí ele não vai ter uma sustentabilidade e mesmo você não vai conseguir atualizar ele. Então pega algo pequeno. Faz um projeto pequeno. Planeja pequeno, né? E vai crescendo e atualizando conforme você vai trabalhando. Beleza? Essa é a maior dica que eu tenho pra você que quer começar um canal do YouTube agora. Agora vamos pra segunda coisa. Que é como você pode ganhar dinheiro vendendo coisas na internet. Essa é a parte mais legal. Primeira coisa. Você pode vender coisas no mercado livre. Aí você fala, mas eu não tenho nada pra vender. Bom, você pode vender por dropshipping também. Dropshipping é uma coisa assim. Você compra direto da China, né? E aí envia direto pra casa da pessoa que comprou. Então, tipo assim, eu tô vendendo aqui um drone. Aí você me paga 500 reais, certo? Eu recebo os 500 reais. E aí eu pago esse dinheiro diretamente pro site chinês e ele envia diretamente pra sua casa. E eu fico com uma porcentagem do valor. Então dropshipping na internet é como se você fosse um vendedor. Eu recomendo que você estude bastante dropshipping antes de fazer ou tentar fazer isso. Porque tem algumas coisas bizarras aí. Porque vem da China, né? Então tem um monte de gambiarra envolvida. Mas é uma forma bem sólida de você começar a ganhar dinheiro aqui fazendo lojas na internet. Além de ter um mercado livre, né? Que você pode estar vendendo coisas que você tem ou produtos que você faz, né? Há pouco tempo atrás eu comecei a trabalhar com beads, per beads. Per beads é o quê? É umas bolinhas pequenininhas que você vai juntando, né? E elas vão formando desenhos. Aí você passa o ferro de passar por cima e elas formam um desenho que você pode vender ou colocar na sua casa. Fica bonito, sabe? Se você me segue no Instagram, você deve ter visto algumas fotos, né? Eu vou tentar colocar aqui algumas fotos dos desenhos que eu fiz. E ficou super legal. Podia vender umas coisas dessas também. A ideia de vender coisas é você ser criativo, sabe? Tem público sim pra coisas criativas. Muitas pessoas acham que o pessoal vai no mercado livre pra comprar eletrodoméstico ou outras coisas. Mas não. O pessoal vai pra comprar muita coisa de artesanato também, coisa que o pessoal produz. Fazer uma loja, vender coisas na internet é super tranquilo. Então, se você tiver coragem, né? Porque precisa ter bastante pra fazer uma loja. Você pode fazer. Ou até mesmo fazer camisetas e coisas do tipo, certo? Tem vários sites aí de loja de graça também. Que nem aquele flogão, sabe? Só que de loja. Você vai, clica lá e cria. E tá tudo automático. Já é só você colocar os produtos e clicar em Enter e pronto. Acabou. É bem tranquilo fazer isso. E é uma boa maneira de você vender coisas na internet. Agora, tem outra coisa que você pode vender também. Que eu sei que vocês não têm noção que você pode estar vendendo isso. Que é vender você mesmo. Mas eu não tô falando de se prostituir não, tá, Clara? Tô falando de você vender o seu serviço pras outras pessoas. O que seria o seu serviço? Digamos que você é um nerdão. Fica aí mexendo no Photoshop. Faz altas edições. Tem vários sites aqui na internet. Que eles aceitam, né? Mão de obra freelance. Eu já trabalhei em site freelance, inclusive. Como que funcionava? Olha, eu entrei nesse site freelance, né? Que era alguma coisa desk. O desk. Era o e desk, né? De mesa em inglês. E esse site, eu me cadastrei lá, né? Cadastrei os meus serviços. Eu era tradutor, né? Eu traduzo do inglês pra português. Ou do português para o inglês. E eu sou editor de imagem, né? Eu sou editor profissional. Então, eu posso trabalhar com isso. Obviamente, eu não fiz um curso de inglês. E eu também não fiz um curso de edição de imagem. Mas eu trabalho muito bem essas duas coisas. Assim como o YouTube me ensinou muito bem a editar áudio também agora. E editar vídeo. Porque eu tive que fazer isso pra melhorar a qualidade do meu próprio canal, né? Eu sou mão de vaca. Eu não quis pagar um editor. Então, você pode oferecer o seu serviço lá, né? E falar, ó. Eu edito imagens por 5 reais cada imagem. Aí alguém vai e contrata o seu serviço. E acredite. É muita gente que faz isso. Sério. Muita gente vai lá, sabe? E fala, ó. Edita essa imagem pra mim. A gente paga 5 pila. Muita gente mesmo. Inclusive, eu já ganhei bastante dinheiro fazendo isso. Eu parei de trabalhar com isso. Porque eu achava que era muito chato, sabe? O pessoal ficava criticando muito. Pedindo muita coisa. E eu não lido muito bem com esse nível de cobrança. Então, eu parei de trabalhar com isso. Mas é uma boa forma de trabalho. Se você manja de Photoshop. Se você manja de edição. De fazer coisas, né? Você pode estar fazendo isso. Outra forma de você vender o seu serviço. É aqui na comunidade mesmo. Tem vários canais de YouTube. Tem várias pessoas querendo um design gráfico. Tem várias pessoas querendo um editor, né? Só que é aquilo, né? Você não pode ser mercenário também, né? Por favor. A pessoa que entra no YouTube querendo dinheiro vai se ferrar. Por quê? Porque o YouTube, ele demora muito pra te pagar. Se você começar um canal agora. Um projeto agora. Você vai começar a rentabilizar ele daqui a 6 meses. E a mesma coisa acontece com edição. O Melted é um dos caras que mais via editar bem aqui no Brasil. Ele começou editando, fazendo o canal dele do YouTube. E eu notei ele. Eu falei bastante com o Melted, né? E eu fico muito feliz que agora ele se encontrou como editor de stream. Ele começou pequeno, né? Ele começou editando por pouco. E agora ele tá editando pra alguns canais. Obviamente o Melted ainda tem muito pra crescer. E eu imagino que ele vai crescer muito. Atualmente ele tá editando pro canal do Ken Haruzami. E da Camilota. Que são dois canais grandes aí pra caramba. E ele tá ganhando a vida sim, por enquanto. Então, é algo que vai fazer ele continuar crescendo. Até quem sabe ele conseguir um projeto gigante, né? E tá ganhando muito dinheiro. A questão é começar de baixo. Você que quer ganhar dinheiro na internet, você tem que pensar. Vou começar de baixo e eu vou crescer. E eu vou estar fazendo isso. Você não pode pensar, sabe? Ah, não. Vou começar aqui já ganhando 10 mil reais. Ou eu vou cobrar mil reais aqui desse cara pra editar esse vídeo. Isso não vai acontecer. Ninguém conhece o seu trabalho. Ninguém sabe o que você faz. Ninguém vai pagar isso pra você. Então, você tem que começar de baixo e ir crescendo. Beleza? Então, vamos sumarizar aqui três coisas que a gente falou aqui hoje. Primeiro, fazer canal de YouTube ou site. Ganhar dinheiro através de propaganda do AdSense, né? Que eu já falei pra vocês como funciona. Segundo, você pode estar vendendo coisas, né? Produtos que você fez. Artesanato ou até mesmo dropshipping na internet. Em sites que tem aí. E a terceira, venda de serviços, né? Se você joga muito bem, ó. Um exemplo de serviço também que as pessoas, elas tratam muito negativo, né? Se você joga muito bem. Você tá num elo alto, você pode vender coach. Você pode vender coach aí pras pessoas, né? Ano passado, eu sobrevivi o ano inteiro fazendo coach. Porque eu tava com o canal do YouTube ganhando muito pouco. Eu tava com um plano de network no YouTube. E a minha dica pra você também. Não entre no network. Network é um negócio que facilita o pagamento do dinheiro pra você no YouTube. Então, por exemplo. Pra você receber do YouTube, você tem que receber no banco, né? E o banco pega um dinheirinho. Ou você recebe através do banco rendimento. E depois o banco rendimento paga pra você. Isso é uma coisa que eu posso responder pra você depois, futuramente. Se você tiver dúvida, você pode me procurar em qualquer momento do Twitter. Ou aqui no YouTube mesmo. Eu vou te responder sobre isso. Mas é o seguinte. O YouTube americano, ele paga em dólar pra você. Então, pra você receber em dólar. Você não pode receber direto na sua conta. Você tem que receber na conta de terceiro. Que vai mandar pra você direto. Então, você pode usar o banco rendimento. Que é essa conta de terceiro que todo mundo usa. Ou você pode usar uma network. E a network geralmente cobra pra você uns 5% do seu dinheiro. No mínimo. E por que no mínimo? Porque tem uns contrastes de network que eles cobram 50%. Então, pensa assim. Eu recebi 100 reais do YouTube. O YouTube vai ficar com 40 reais, né? Porque é o dinheiro que o YouTube pega. Por causa das propagandas. Então, eu recebo 60. Desses 60, eu vou dar 30 pra network. E depois eu vou ficar com 30. Então, pensa assim. Quanto que eu tava recebendo ano passado? Ano passado eu tava recebendo muito pouco. Sem contar que a network, ela me deu um balão também. Eles tinham que ter me pago. Eles não me pagaram. Então, network sempre furado. Não fica na network. Receba dinheiro diretamente pelo YouTube. Receba diretamente pelo banco rendimento. Beleza? É muito melhor do que você entrar numa network aí. Qualquer uma que seja. Sério, ó. Claro. E vamos lá. A última que eu falei pra vocês sobre serviço, né? É o seguinte. Ó. Coaching pra mim deu muito certo. E eu fiquei o ano todo vivendo fazendo coaching. Ensinando as pessoas a jogar. E teve muitas pessoas que chegaram no diamante. Crescendo pra caramba. Isso foi algo que me deixou muito feliz. Mas o meu objetivo, né? Não era trabalhar como coach de League of Legends. Eu já fui coach em time profissional, né? Só tava fazendo aquilo como uma forma de completar um pouco o meu dinheirinho. Fico muito feliz que até hoje tem muita gente me pedindo coach. E de certa forma tem interesse em dar coach pras pessoas porque eu quero ajudar elas a crescer. Mas ao mesmo tempo, né? Eu tô focado mais aqui em crescer o YouTube 100%. Então, qualquer dúvida, deixa um comentário. Eu quero muito saber o que vocês vinha a dizer sobre esse vídeo. Principalmente porque é um estilo de vídeo diferente aqui, né? Um estilo de formato diferente, né? Eu pretendo fazer mais farmácias desse porque tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Mas eu não posso porque no laboratório eu sou muito tryhard, né? Eu quero que os sistemas do laboratório sejam certinhos. Que eles rendam certinho. Que as pessoas saibam o que vai ter lá. Eu não arrisco muito. Aqui eu não tô nem aí pra esse canal, na verdade. Porque esse canal já tá todo ferrado, né? Então, muito obrigado. Beijos e até depois.